Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal, estou aqui com você hoje, galerinha, para mostrar aí duas novidades bem bacanas. Uma das novidades é essa daqui, ó, se liga nesse movimento, cara, que é realista. Esse aqui é um novo aplicativo que tem ali na Steam, né? Que é BeyerTracker. Pelo custo e benefício, cara, esse daqui ficou bem top, né? Olha só como fica realista. Ele pega os movimentos ali da cabeça e também do olho. Dá uma imensão bem maior, principalmente ali de velocidade, né? Então essa aqui é uma das novidades. E a outra novidade é o novo estado aqui do Arkansas, hein? Aqui na American Truck Simulator. Essa DLC vai sair agora dia 16, né? E é isso, hein, povo. Bora mostrar aqui para vocês um pouquinho dessas novidades, tanto aqui do mapa quanto desse aplicativo. Lembrando aí que ele é bem baratinho, né? Então compensa demais pela imensão que vai dar aí no game de vocês. E comprando aí pelo meu link, vocês vão ter aí 20% de desconto. Deixei para vocês na descrição aí do vídeo, né? A configuração dele não é tão chata de fazer, mas já tem vários tutoriais aí no YouTube também, né? Explicando certinho. Mas quem tiver muita dificuldade, eu vou fazer depois um tutorialzinho para vocês também, como eu deixei o meu aqui. Eu só estou estranhando aqui um pouco, pois a webcam minha fica bem na frente do volante, né? Então quando eu passo a mão na frente mais alta assim, meio que dá uma bugadinha. Mas tirando isso aí, tá filé demais, hein, cara? Olha só que loucura. A cessação de movimento aqui fica bem mais realista no game, né? Eu estou aqui na cidadezinha aqui do lado já do estado de Arkansas. Peguei um fretezinho para lá, ali por uma pedreira. Bora só carregar ali uma pá carregadeira nessa prancha e dá ali, hein? Vamos pegar ali um pequeno trechinho de estrada de chão também, né? Chegando lá na pedreira. Olha só esse movimento, cara. Só que eu tenho que configurar um pouquinho mais ainda para ir mais para o lado, hein? Por isso fica um pouquinho difícil aqui de olhar. Tem que virar bastante o pescoço. Mas tem vários tipos de configurações, né? Cada um vai configurando de sua forma, do jeito que achar que fica mais top. Mas esse daqui tá bacana demais, cara. Olha só. Primeira vez usando aqui esse tipo de sensor de movimento. O ATS aí também cada vez ficando mais top, né, mano? Tá maluco? Não sei se é porque eu passo muito tempo sem jogar ele, mas quando eu jogo, eu vejo nitidamente ali a diferença dele para o ATS, né? Tanto que os caras capricham mais. Até mesmo porque são duas equipes diferentes, no caso, né? Não é a mesma equipe que trabalha nos dois jogos. Mas parece que eles capricham bem mais que no ATS, hein, cara? Parece não, né? Nitidamente que eles capricham. Se bem que tudo é diferente dos Estados Unidos para a Europa. Os postos, as estradas, né? Até a topografia é bem diferente. Mas o bacana de jogar American Truck depois de um tempo sem jogar é isso, cara. E eu principalmente acho muito mais top, né? O gráfico também cada vez ficando mais top aí, ó. Tô jogando aqui com tudo no Ultra com 200%. Tô jogando aqui com tudo no Ultra com 200%. E no caso, o novo estado é esse daqui, povo, ó. Aqui do ladinho de Oklahoma. Aquele estado ali fininho é Mississippi. E é isso, bora que bora. Até esse mapa tiver tudo completo, hein? Bora encostar ali na doquinha. Tá lá pra trás, lá pelo jeito, viu? Bora ali fazer o carregamento. Agora é tentar manobrar aqui, né? Essa prancha desse tamanho. Bora, abre aqui o máximo de curva que dá pra gente fazer o estacionamento. Só cabe em desses caminhões também que são um absurdo de grande, né? Simbora. Epa, encostou ali. Epa, encostou ali. Ficou bacana demais, hein? Cê tá doido. E esse BIM Airtrack aqui também, galera. Ele funciona em vários outros jogos, hein? Não é só no American Truck, Euro Truck. Jogos de carros também. Imagina só um jogo de corrida, cara. Esse sistema aqui, hein? Fica da hora demais. Deve ficar top demais a sensação de velocidade que deve dar, hein? Agora sim, finalmente. Só carregar a pranchinha aqui e acelerar, hein? Eita, 16 inch. Parecendo a redução do 16 inch. E é isso, bora. Olha o carregamento aí, ó. Pra carregadeira. Ali pro tal do Arkansas. Saindo aqui do Oklahoma. E tem várias estradinhas de terras ali, pelo jeito, né? Quero ver se eu rodo mais aqui nesse jogo depois, né? E é isso. Partiu descarregar, hein? Salvamos. E aí E aí E aí Quando eu passo a Monáfia Dá uma bugadinha Não esqueço que tem o EBC Tem que colocar ela um pouquinho mais pra cima No caso Olha só, vai pra frente do nada Essa viaginha é curtinha, hein, galera No comecinho ali do estado, né Primeira cidade, antes da primeira cidade Bora que bora, só vamos Tem que mexer mais depois ali nos ângulos, né Pra ir mais pro lado Quase não dá pra ver ali do lado do caminhão, né Pra se embater É só ir configurando aí de acordo que fica bom, né Nossa carreteira aí que top É massa demais, hein É massa demais, hein Espera aí, caminhãozeira Simbora, pô Parece que vai fechar aqui o trem Tem um lugarzinho aqui pra ver foto, galera Aqui pro lado, ó Sempre quando é assim Tem um lugar importante, né Algum lugar histórico É só a sensação de velocidade que dá, cara É bem maior, né Epa, segura Bom que tá bom de freio, né Caminhão zerado Eu acho que a divisa é só lá em cima Depois das 70, hein Bora deixar marcado aqui pra gente não perder Tem um lugar que não tem placa de divisa Mas é por aqui a divisa Não é todos os estrados que marcam, né A plaquinha ali de divisa Bora buzinar, né Vai quem entra na frente Acabou a marcha Só cinco marchas Epa Quebrou o câmbio É top demais o movimento, né Se liga Um detalhe aqui do jogo é surreal, né Cara Essas costuras do volante A napa Bacana demais, né Tirar uma fina aqui da caminhoneta Tá chegando aqui já, galera A divisa ali na frente, ó A pontezinha aqui da divisa Ele é bem aqui, ó Se tem placa não deu pra ver, né Tá do lado do caminhão Olha só Acho que passou aqui a divisa Um detalhe, cara Desse jogo Cê tá doido Tem que ter uns Macs ali na frente Eu acho que nem tinha antes, né Segura, peão Olha os detalhezinhos aqui, cara Que da hora Botou o home ali no posto Uma barra aqui de caiaque Caiaque e canoa, né Olha aí que massa Tem as camisas ali, ó As camisas hippie E é isso, bora Chegou já nesse tempo Estradinha, galera Bem pertinho, né No comecinho do estado Bora ir entrando aqui, né Senão a gente não consegue Simbora Epa, tem um pequeno atalho aqui pelo jeito, hein Olha só Como eu não sou de dispensar atalhos Bora Vai até cortar um caminho aqui, né Olha só que da hora aí a vegetação, galera O cenário Um novo caminho Um mapa atualizado É só esse pedacinho aqui só, né A conjunteira aí brabo, ó A conjunteira aí brabo, ó Chegando aqui já Chegando aqui já na empresa, hein Estrada de chão faz balançar ainda mais a câmera, hein Estrada de chão faz balançar ainda mais a câmera, hein Bora entrar aqui à esquerda mesmo O cenário é que massa Chegamos Bora só manobrar aqui o Braben Dessa vez vai ter que ser na câmera de fora Manobrar aqui para a esquerda Na câmera de dentro é buchada Vamos lá Dependendo aqui o horário fica ainda mais legal Que o gráfico, bem mais realista E é isso Bora pegar nosso fretezinho Deu bom ainda E é isso galera Rodamos aqui só um pouquinho aí hoje A nova DLC aqui do Arkansas Lembrando que vai ser agora dia 16 Quero ver se eu gravo mais aqui depois Nesses trechinhos novos Tem muita empresa da hora aí Bem top E é isso galera Finalizar por aqui O aplicativo também bem top Aqui do BR Tracker Super indicado aí para vocês E lembrando aí que se vocês Comprarem o aplicativo Pelo meu link que está na descrição Vocês vão ter 20% de desconto Então bora aproveitar E é isso galera Quem quiser mais vídeos aqui nesse esquema também Aqui usando o Tracker Deixem nos comentários Contei com o apoio de todos vocês Também deixando aquele joinha E até o próximo vídeo hein povo Falou abraço Tudo de bom E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo